E serão lançados no lago de fogo, em chove, todos aqueles que não foram achados, então, inscritos no livro da vida. E existe um juízo para o cristão, que é no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo nós teremos aí três tipos de julgamentos. Nós vamos ser julgados pela qualidade das nossas obras, pela quantidade das nossas obras e pela união com Cristo. Então, a qualidade é a sua intenção quando você fez alguma coisa para Deus, quando você trabalhou para Deus. Também a quantidade, que é quantas obras, quantidade de obras, quantidade de almas, de edificação, de consolação, de exaltação, o trabalho que você prestou para Deus na Terra. E também pela união com o corpo de Cristo, se você dividiu o corpo ou se você uniu o corpo. Então, tudo isso será julgado no tribunal de Cristo. Então, nesse tribunal de Cristo, o Senhor Jesus trará a luz, revelará a obra de cada um. E aqui ele faz diferença entre as obras. E ele diz que existem vários tipos de obras, comparando a materiais aqui da Terra conhecidos. Então, ele fala aqui de ouro, de prata e de pedras preciosas. Que quando o fogo é lançado sobre essas coisas, faz com que essas coisas não sejam destruídas. O ouro é a principal, que quanto mais bota fogo, mais vai brilhar. Depois vem uma prata e depois vem as pedras preciosas. E ele fala das outras três obras que serão destruídas. Os materiais perecíveis, as obras que serão desconsideradas ou desclassificadas, que são em madeira, feno e palha. E esse tribunal de Cristo não é para condenação do cristão. Então, esse significado aí, que esse tribunal, que a palavra é bema, ele é comparado àquele tribunal que era usado para julgar aí nas corridas da época. E ali ficava, então, o juiz dando a decisão de quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro. Então, ele indicava a premiação. E todos os atletas chegavam ao final da corrida, passavam a linha de chegada. Só que uns chegavam primeiro e outros depois. Então, esse era o papel do juiz. E assim é o tribunal de Cristo. Não é para condenar ninguém. Ali todos passam a linha de chegada. Todos estão salvos. Só que uns recebem galardão e outros não. Então, quem recebe lá o galardão? Aqueles que as suas obras, quando provadas pelo fogo ou por Deus, pelo juízo de Deus, elas serão, então, recompensadas, pois eram boas obras. Eram obras consideradas realmente obras de Deus. Que aí, indicadas por ouro, prata e pedras preciosas. E aqueles que tiveram suas obras rejeitadas, que as suas obras foram consideradas como madeira, como aí, feno e palha. Então, essas obras serão desconsideradas. Mas, esse crente estará salvo. Ele está participando do tribunal de Cristo, porque já está salvo. Não vai ser condenado por isso. E o apóstolo Paulo continua dizendo, então, para os corintios, que ele não está escrevendo isso para envergonhá-los, mas, para demonstrar-os, para divertir-os, para chamar a atenção deles, para que eles melhorassem a qualidade de suas obras, para que eles melhorassem o seu comportamento, crescessem na graça, no conhecimento de Deus, e praticassem as obras que Deus esperava que eles realmente praticassem. E ele fala, olha, ainda que vocês tivessem aí 10 mil pessoas que pregam para vocês, que ensinam para vocês, que são consideradas como heróis para vocês, ou são consideradas até como ídolos para vocês, vocês arranjem 10 mil pessoas dessas. Ainda assim, eles não serão mais importantes para você do que eu, porque quem pregou o Evangelho para vocês aceitarem Jesus foi eu. E não adianta. Então, quem era o pai deles realmente na fé, era o apóstolo Paulo, mesmo que alguns considerassem o apóstolo Paulo como dispensável, como uma pessoa não importante para eles, como uma pessoa desprezível. E alguns até eram inimigos de Paulo. Alguns criticavam Paulo. Mesmo assim, Paulo diz, olha, mesmo assim, vocês aceitaram Jesus foi através de mim. Vocês podem ter seus ídolos, vocês podem ser amarras, de todo jeito, os líderes e mais líderes que aparecerem, mas vão continuar sendo meus filhos na fé. Porque aquele que se gloria, gloria-se no Senhor, e não em ser alguma coisa. E ele mesmo disse, olha, eu não sou nada, tudo que eu fiz, recebi de Deus. Tudo que eu falei, que eu ensinei, todo o trabalho veio de Deus. Então, nessa lição, nós temos aí algumas coisas básicas que nós devemos saber. Primeiro, a vida do ministro de Deus precisa ser observada, e precisa ser respeitada, precisa ser aprovada, não só pelos descrentes, mas especialmente pelos irmãos em Cristo. Então, o ministro, ele deve ser exemplo para o rebanho, e também para os que estão fora. Ele deve ter um bom testemunho dos que estão fora da igreja, e também dos que estão dentro da igreja. Então, todos devem reconhecê-lo como homem de Deus. É evidente que vai ter aí os inimigos que vão falar mal dele, mas vão, lá no fundo, eles sabem que aquela pessoa é de Deus realmente. Então, as pessoas devem ser conhecidas e reconhecidas. Todos os crentes que ministram na igreja, que são servos, que servem a igreja, devem ter um bom exemplo, tanto da sociedade em que vivem, como da igreja em todo o seu geral. Tanto os crentes como os líderes devem reconhecê-lo como pessoa de Deus realmente. Assim como era Eliseu. Por onde Eliseu passava, as pessoas vivem esse homem, um homem de Deus. Então, a pessoa deve ser reconhecida como sendo de Deus. Deve ter um bom testemunho. Nós vamos ver também que o Altíssimo, ele dá obreiros à igreja. E esses obreiros são dados para a igreja. Mas a igreja não é dada para esses obreiros. Não é propriedade desses obreiros. O dono da igreja é Jesus. Vai continuar sendo Jesus. Então, os obreiros são servos. Estão ali para servir, não para serem servidos. Não são donos, proprietários. Também, temos que saber que a missão dos ministros de Cristo consiste no serviço, na mordomia. Isto é, na administração dos negócios de Deus e, sobretudo, em sua fidelidade. Então, essas pessoas, esses ministros de Cristo que estão na igreja, que estão aí sobre o serviço da igreja, estão ali para trabalhar para a igreja e devem ser fiéis nesse trabalho, em servir a Deus, nessa mordomia, em cuidar das coisas de Deus. Essa mordomia não quer dizer essa mordomia que o mundo fala, onde a pessoa não trabalha, não faz nada e ganha bem ainda. Alguns já estão até dentro da igreja vivendo desse jeito. Mas essa mordomia aqui quer dizer que a pessoa é servo, ele trabalha debaixo da orientação de Deus, cuidando das coisas de Deus e, muitas vezes, ele não vai poder usar essas coisas que ele cuida, porque as coisas são de Deus e é Deus quem direciona para onde vai. Então, não é propriedade do mordomo. Então, o dono da casa é quem manda. As coisas que estão dentro da casa é do dono. Então, o mordomo cuida dessas coisas, orienta, organiza, mas não é dono. Ele não pode fazer o que quiser com as coisas do dono da casa. Então, ele cuida, ele administra os negócios de Deus e deve ser fiel, cuidado, para não ser infiel nas coisas de Deus. E quando esse ministro é fiel nas coisas pequenas, Deus o coloca sobre as coisas grandes. Confia a ele cada dia mais para que ele possa cuidar de suas coisas, porque, sendo fiel, o patrão se agrada e coloca sempre em graus maiores, em posições maiores. Assim é no ministério dos homens na terra cuidando das coisas de Deus. Devemos saber também que os mistérios de Deus citados aí são as verdades e doutrinas bíblicas da redenção e do glorioso futuro da Igreja do Senhor. E que eram desconhecidas essas revelações, essas verdades e doutrinas, principalmente, então, a respeito da Igreja, lá no Antigo Testamento, eram desconhecidas. Mas foram reveladas por Jesus nos Evangelhos e reveladas depois também, como é o caso do apóstolo Paulo, que ele recebeu aí uma revelação da Igreja em si, ou seja, de Cristo em nós. No Antigo Testamento não havia isso. Ninguém tinha a revelação de Deus morando nele. Agora, no Novo Testamento, não. Tinha a revelação já. Foi revelado que a Igreja tinha Cristo morando em si. que a Igreja tinha Cristo morando em si.